3, 4, 5 Eu vou fazer o que você falou Abrir a quinta cápsula Segurando o Eder em Imperial Ó, ó, ó Ai, não é verdade ou não Eu vou raspar isso aqui, eu vou raspar Não, não, eu vou raspar Eu vou raspar, eu vou raspar Eu vou aplicar e vou raspar Raspa, raspa Eu vou raspar, eu vou raspar Toma Toma, toma, toma Raspa, raspa Toma, toma Toma essa raspada, caramba Porra Não tem como É brincadeira Toma essa raspada Toma essa raspada, caramba, 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 caramba